A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória. Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito de fazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão pesado aí pra vocês, certo mano? Já vai deixar o like no vídeo, se inscrevendo no canal, não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, lembrou minha rapaziada? É o seguinte meus parceiros, e aí que hoje eu postei um vídeo da XJ6 ontem à noite, certo? Era por volta de umas 10 horas e vocês gostaram bastante minha rapaziada. Então, vou estar trazendo a parte 2 e melhor ainda do que o outro rapaziada. Vamos estar sempre inovando, certo? Por ser o conteúdo diferente que ela está trazendo. Vamos tentar fazer uma parada daquele jeito, né rapaziada? Pesado do jeito que vocês gostam. E só se liga do jeito que a XJ tá, meus parceiros. Tá acionada com os piscas, certo? Daquele jeito sem retrovisor. Jogada, meus parceiros. Vamos jogar pro noturno lá pra marginal novamente, fechou? Espero que vocês gostem, minha rapaziada. Tamo juntão, fica com o vídeo. E esse vídeo eu falo pouco, certo minha rapaziada? Nem eu falar direito, fechou? Só acompanha a tocada, fio. Vambora. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.